fala galera de bomba aqui trazendo mais um episódio da nossa série metagame do mês vamos jogar na tier sketchmons, sketchmons é bem simples, sketchmons praticamente permite com que qualquer mon aprenda qualquer golpe, praticamente um move sketch uma vez só, então por exemplo, o veandros não tem acesso ao rooster, ele pode usar esse sketch pra pegar o rooster, um exemplo, e cara, isso queria tanta coisa broken nessa tier, tanto que a gente vai jogar de rain de novo né, rain é sempre broken, começando pelo life orb adamant barra esquilda com liquidation, close combat, que é uma boa coverage, bolt strike, bolt strike é o move que ele tá dando sketch né, permite com que ele atinja coisas como paliper, outros water types como até mesmo sei lá, melodic, um exemplo né, porque o resto mano, tudo ele é, tudo ele é, mano, tudo ele bate muito forte, muito forte mesmo, e flip turn pra vazar, aí nós temos o peliper que tá com steameruption, que é um puto no stab, thunders, que mano, ele tá muito broken, ele tem acesso a nash pot thunder e hurricane, ele tem acesso a dois stabs mais fortes do tipo, e ele só tem assim, 145 special attack, choice specs, size me told, que não, que não vai se aproveitar muito né, vai praticamente a mesma coisa, só muda que ele tem acesso a secret sword, pra atingir coisa como o felotorne, agora o cringe now, minha amiga, tem acesso a clan grosso, clan grosso pra quem não sabe, você perde 20% do hp, mas você fica mais um em todos os estados, eu posso identificar spamando o clan grosso pra ficar muito defensivo, depois da wrestling talk, graças ao prankster, eu vou ficar com priorite mano, então, cara, esse set é muito broken, e por fim, softball ou felotorne, porque, special wall, então, bora lá mano, cara, é simplesmente tudo broken nessa série, tudo, 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 ah é, foi banido? peraí, é, foi banido, no lugar a gente faz a, no retrat, que é praticamente a mesma coisa, mas se eu não me engano, só pode usar uma vez, né, é a vida né, quando o, não diz que é banido, só que, só, tá daqui na watchlist, que é o clan grosso, então, provavelmente não tá podendo usar, aqui nós temos que sair, que spam, véi, que caralho, é assustador, eu vou começar justamente com o Pelipper, mas tudo é assustador mano, o meu time é assustador, e o time dele é assustador, mas ninguém, mano, ele não tem nenhuma water resista, nenhuma, 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 dá pro lelê, 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 eu vou felotorne pra você ver, o louco, eu vou dar aquele de aeroball, nossa, no retrat, história, caramba, eu tô dando aquele do felotorne, véi, vou dar softball, caramba mano, no retrat, história do power lelê, rapaz, gostei, mano, criativaço, muito criativo, vou dar um de aeroball, porque eu já tô numa, numa HP ball, cara mano, no retrat, história do power, caramba, eu vou botar o greens now, porque, óbvio né, mindblow, what, ah, porque ele tem acessão no magic guard, de verdade, vou dar um no retrat, tem um rest, então, gg, what, what, cara, mas genial mano, no retrat, genial, aqui nós temos um time, também, bem assustador, eu vou começar com um barro, porque eu posso dar flip turn, caputaps, poderia dar muito bem o bolt strike, é o que eu vou fazer, ele é sesh, é óbvio, ficou paralisado pelo menos, wick armor, ok, stealth rock, flip turn, nice, vai tender fogo no coisa mesmo, então, eu vou, eu vou greens now, porque eu quero, eu quero afastar o Articuno, o Wicked Blown, se eu me engano, tá banido, então, isso é o Dark Parry, não entendi porque que ele vai, porque que ele veio justamente pelo, o Chifo, ele tem gank shot, entendi, you are trapped, ok, vamos dar um slip talk, pra ver se sai alguma coisa, entendi, ele tem acesso a gank shot, por isso, por isso, errou, por favor, dá uma larga zelarear aí, nossa, vem no retrat, ok, ele tem sacer punch, então, tem que tomar cuidado, então, mas é o seguinte, eu vou peliper, vou dar o The Fog, ok, contanto que eu fique vivo, é o que importa, eu vou, pelo Thorne, porque é o que eu tenho que fazer, eu tenho que começar a ser mais ofensivo contra o time dele, e, bem, entrada para o Battle Ball, não tem no time dele, tá porra, você, você quer punch, pode dar porra, tá porra, eu vou, eu vou, Thundras, e mano, Grass Glide, ô louco, verdade, putz, eu vou, eu vou levar sweep disso, ok, levei sweep de Grass Glide Bulo, putz, velho, se eu não tivesse ido hard no Thundras, talvez, caramba, nossa, esqueci disso, velho, Grass Glide Tapo Bulo, cara, mas, será que vale mesmo a pena, mano, porque se você for, olhar, mano, tipo, Relabon tem 125 de ataque, o Tabo Bulo tem, ah, não sei o Tabo Bulo tem mais, por isso, e tem surgenas, tem, tem, tem o mesmo, tem o mesmo, tem tudo que o Relabon tem praticamente, bem, o Chivo, o Chivo é simplesmente broken nesse método, eu vou começar com o Barro, como sempre, né, Barro é outra, é que eu não, eu preciso da chuva, Dracozolt, deve ser o que, Dracozolt, Dracozolt, o Chivo, bem, eu vou dar Close Combat, ele é Dark, não é preciso que eu vou morrer por um Sucker Punch, tudo bem, que o Barro esquerdo não é exemplo de Bulk, né, mas, né, né, ok, isso tem, isso tem acesso a, golpe de Barro bom, ok, gostei, cara, decidido, bem, Hurricane, Magirna, que deve ser a Salve Last, Ok, eu vou, eu vou Seismi, caramba, mano, é muita coisa nessa tier, Fork, caralho, eu tô, mano, eu tô, eu tô sendo, tô, tô sendo honado, literalmente, Life Orb, Magirna, ok, amostra na entrada pro Close Combat, amostra, amostra aí, vai, amostra na entrada pro Close Combat, Dracozolt, não tem, eu preciso dar um jeito nesse Hillabum, bem, vou dar Flip Turn, no Greensnow, vou TBK, caramba, eu acho que o Close Combat já teve matado essa range, eu acho, exato, e o Labum vai ser uma ameaça gigantesca, vou Pelipper, não deveria, mas, Grass Glide, se eu não me engano, ele tem Bolt Beak, o louco, Liquidation, tchau, não, caralho, Strength Sap, e a vida toda, fuck, vou Turn, eu vou Tundrus, vai dar Strength Sap, eu vou Pelipper, e eu vou fazer, tentar minha última, minha última, vou dar Thunder, e vamos torcer pro Parabon, é o que eu posso fazer aqui, torcer, ele tem muita pra ele, tem Sacred Punch, Grass Glide, e Sacred Punch, esse time é muito fraco pra ele, eu vou trocar o set do, 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 do Greensnow, eu preciso de algo pra evitar, eu acho que é tapulele, eu vou colocar tapulele, porque eu tô, eu tô me fazendo, no Retreat, é o que, Stored, Power, Moon, Glass Cover, né, e o que, Shadow Ball, Thunderbolt, vou colocar uma Focus Glass, ok, Timid, e bem, vou colocar Leftovers, né, que é o, que é o padrão pra esse set, Thunder, Paralyze, exato, vai ficar paralisada, Furcannon, e, no, Thunder, e bem, bora mais uma, porque eu tô muito fraco pra ele, nesse time, Arcane, e bem, é o que eu falei, esse time tá muito fraco pra ele, então, por isso que eu vou colocar a Lele, porque se eu tivesse a Lele ali, mano, já era relativamente melhor, entendeu, e ela é Fairy, né, no mesmo, 317, e mano, o no Retreat, mais o Stored Power, é simplesmente Broken, velho, tem gente Broken, talvez eu quis, seria legal que é um Thunderbolt, ué, valeu, é bem, mais um time cheio de tapas, e tex, eu vou começar com o, hum, eu vou começar com barra esquerda, como sempre, né, eu sempre começo com barra esquerda, Green Snow, não sei se isso aqui é prank acertando o Wave, mas vou dar flip turn, ele é Screens, ok, bem, eu vou, Peripa, da Defog, Stinger Option, ele vai dar Taunt, espero que Stinger Option rank bastante, ok, ele vai conseguir somente uma Screens, eu acho, né, Burn please, Burn, Burn, obrigado, e turn, bem padrão mesmo, mais Kilda, pra botar pressão, ele, pra, eu quero chamar o Bulo, eu vou, eu vou, Felatorno, cara, esse é o time mais fraco com a Gracielis Glide, que existe, ele, é óbvio, é óbvio, que ele ia predicar isso, eu vou, Valper, oh, Marfa, Spending, puta, eu tô sem, eu não acredito que eu mandei uma dessas, e agora fodeu, porque todos os meus stabs do, nossa, flip turn, tipo, arranca, ta ligado, mas, vamos ver, eu tô muito lascado aqui, é, vou dar Liquidation, se flip turn arrancou tudo aí, nossa, arrancou nada, nada, absolutamente nada, ok, vamo lá, eu vou dar um Nash Plot, porque acho que ela vai embora, ela ficou, ok, e arrancou tudo isso, e eu já tô fraco com a Gracielis Glide, ok, é a vida, né, vai aproveitar e, não, vai aproveitar e dar o No Retreat, viu, Moon Blast, ok, abaixou o Space Attack, Come on, não, isso é muito bosta, velho, isso é muito, vai dar Sledge Wave, Explosion, ok, a Lynx, Specs Sledge Wave, e ele tem o No Retreat dele com algum golpe, ou a gente vai ter algum golpe de boost, Porra Até de Rain tá difícil, velho Até de Rain tá difícil Poison Ele é de Outlock Ok Mas eu vou tomar no cu com o tapo Já tô vendo Não entendi o porquê disso What? Story Power Porque é mais forte Eu aguentei Story Power É, mano Nossa, mano O cara chocou muito hard Se tivesse me atacado Se tivesse me atacado, velho Nossa, que merda Eu só tenho que ele Aqui Eu vou começar justamente com o barro Porque ele tem como trocar, né Bolt Strike, direto Nossa, sim Tox Apex Eu não conheço Eu não conheço Não conheço O que é Pax mesmo? Web Turn Uou Eu vou Eu vou Perver Da Defog em qualquer merda Que ele quiser me dar Defog Vou dar U-Turn Eu vou Barra Skilda Porque Se ele vier Vai ser a mesma coisa Se ele vier o O Ripal No Zap Etern Nossa, eu arrisco Eu vou Seismi, né Oblivion Wing Zap Do Holy shit Water Waterball Pax, ok É Spex Waterball Ele provavelmente Vai querer Ir pro Ripal Agora Caramba, velho Eu não esperava isso Mano, eu vou lidar logo Com esse Ripal Ok Web Turn Periper Defog Mano, vai ser Praticamente isso Defog Eu vou Rock Superpower É óbvio Ele deve ser Bender Então eu vou Thundrus Aqui eu vou Dar aquele Nashplot Zinho Metal E aquele Thunder Mais hoje Um Thund Caralho Velho Por que ele Deu do Iron Bash Contra um Ok Eu vou Acertar Confia Exato Vou Acertar Confia Sou Cuguleta É óbvio Que vai ser Sou Cuguleta Soft Boy Mano É muito Broken Esse Soft Boy Felip Muito Broca Power Whip Soft Rock Porque eu já Quero dar Dana Ah, eu já Tenho O Bull Soft Boy E aí tem Sharaf Eu já Sei O que Vou Fazer Dar Russa Aqui No Pelipper Gemi Dão 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 Ok Discharge Não vai Eu vou Dar um Spex Ah Não acredito Por que Ele fez Isso Por que Por que Bem Vou dar Volt Strike Porque eu Acho que Ele vai Pax Mano Esse Cara É Insano Liquidation Ele vai Ficar Tentando Me dar Rose Beleza Não 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 tem Problema Porque eu Entro Tá Pro Ele Vou Dar No Retreat Troca Vai Na moral Troca Aí Troca Aí Na moral Nice Estar Power Nice Eu tô Mais um De Special Eu tô Mais um De Special Levels Então Eu vou Aguentar A porrada Desse Desse Bracef Lembra Que ele Foi Scarf E Ele Não Pode Me Bater Porque Eu tô Na No Site Terrain Então Estar Power Eu Podia Colocar Terrain Extender Né Mano Estar Power Nice Agora Só Tem Um Scesor Dele Contra Com Soco Boleta Contra Um Pelipper Nice Mano Essa Tá Pulele É Broken Pag Caralho Mano Aqui Tá Eu Acho Que Eu Não Sem Levet Eu Não Teria Vencido Aqui Mas Não Porque A minha Intenção Nunca Foi Aguentar Uma Porrada Eu Acho Que O Shadow Sneak Esse Tipo Coisa By Skilledan E Eu Vou Colocar Stab No Seismy Ok Boat Strike Eu Não Acredito Veio Choice Bands Sucker Punch Crowd Oh My God Ok Ele Vai Sair Eu Vou Per Eu Vou Nossa Eu Não Acredito Numa Merda Dessa Sin Erruption Mano Ela Realmente Vai Ser Pá Provavelmente Vai Dar Algum Ataque Elétrico Aqui Então Inacreditável Porque Mano Ela Tem Cui Verdense Ela Pode Muito Bem Pegar Um Thunderbolt Nunca Vou Entender Isso Nunca Jamais Agora Vem Você E Eu Tô Fudido Que Eu Tô Sem O Meu Coisa Nossa Isso Aqui Vai Doer Vai Eu Vou Dobrar No Tundras Porque Eu Acho Que Ele Vai Corvinite Ou Não Ok Mano Triple X Zero Hora Lendário Limit Jarobol Vou Dar Jarobol Se Eu Tiver Gol Fight Me What The Hell Periper Porque Eu Acho Que Ele Vai Querer Dar Algum Flame Charge Alguma Coisa Assim Dragon Dance De Defeito Não Vai Matar Seu Max Death Per Exato Seu Option Tchau Tundra Tundra Acho Que Ele Vai Querer Dar Algum Power Rip É Isso É Forte Um Blast Eu Preciso Dar Um Jeito No Corvinite Cara Se Eu Tivesse Thunderbolt Aqui Era Win Só Que Eu Não Vou Obviamente Eu Não Vou Corvinite Tundra Return Ele Provavelmente Vai Z Da Hora Pelipper Blast Vou Dar No Retreat Porque Ele Vai Dar E O Turn Mesmo Então Roast Ok Vou Dar Story Power Quero Saber Se Ele Vai Aguenta Nossa Não É Trade Kill Ele Não Tem Pressure Né Ok Deu Return Beleza Um Blast Não Vai Matar É Óbvio Mas Nossa Eu Perco Pro Caramba Mano Que meta Difícil Da Porra Vé Acho Que Eu Vou Trocar Com Car Agility Se Fosse Agility Aqui Talvez Eu Teria Ganho Nossa Que Meta Difícil Da Porra Vé Véi Um Um By Skilda Pex Bolt Strike Turno 1 Como Sempre Ele Vai Usar Os Porque Pra quem Não Usabe Subbed Tá Banido Paralisa Nossa O Bolt Strike Sempre Paralisa Mano Mais Um Bolt Strike Quero saber Pra quem Ele Flip Turno Porque Eu Acho Que Ele Vai Que Não Mas Ele Não Tem Entrada Mesmo Para Boot Strike Também O Whatever Sabe Vai Lá Beleza Eu Não Sei Nem O que Comentar Era Para Esse Pax Tá Morto Eu Não Tenho Um Attack Spike Mas Tudo Bem Dei Paralise Nele Então Obviamente Eu Vou Esperar Eu Vou Esperar Ele Vai Que Está Leal Vai Estudar Com Banner Fumanka Porque Agora Vai Errar Ele Vai Não Recover Qual Que A Probabilidade De Eu Tenho Dois Bolt Strike Pra Se Deser Inacreditável 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 Uma Bosta Dessa Sério 3 Bolt Strike Mano Qual Qual Que É A Probabilidade De 3 Volt Strike 3 Volt Strike Não É 1 Não É 2 É 3 Volt Strike Mano Não É 1 Não É 2 É 3 Não Crie Errado Perna Pra Ver Se Eu Consigo Uma Chuva Mais Low E Eu Não Não Eu Vou Voltar No Torno Ok Ok Vou Dar Um Soft Boil Porque Eu Ok Eu vou Periper Pra ver Se eu Ranco Quando é Fog Espec Era pra Estar Morto Era pra Ele ter Morrido Já Mano Uma Ideia Errada Turn Tundra 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 Certeza Sou Obrigado Não Eu tenho Meu Tundra Não Eu tenho Tundra Eu não sei O que Ele vai Fazer Contra Um Tundra Mas Tudo Bem Nash Plot Ok Eu tenho Volt Absorber Eu Registro Flying Oblivion Wing Ok Esse aqui é um Thunder É Não tem Muito O que Fazer Aqui Depois Em vez De Clicar Oblivion Wing Eu Tô Fudido Porque Ele Tá Mais Dois Meu Deus Que Tear Que Tear Sério Só Diga Que Tear Mas Eu Não Vou Sai Sem Uma Não Vou Sair Derrotado Não Não Vou Sair Derrotado Não Vou Já Vou Outra Aqui Só Para Deixar No Grau Aqui Oblivion Wing Vai Para Vida Para Caralho Como Dito Feito Mas Mano Que Broken Você Diga Isso Que Broken E Vem Na Drop Up Cara Eu Tô A Minha A Minha Meta É Praticamente Eu Deu Ele Vai Ficar Nisso Meu Deus Turn Choice Band Sem Entrada Vou Dar Aquele Choice Band Hydro Pump Choice Band Hydro Pump É Chega Muito Cheito O Cara God Mano O Cara God Só Os Volt Strikes Já Me Deixou Estola Mano Eu Vou Lá Eu Tenho Que Errar A Porra Da Hydro Pump Também Au Nossa Um Petbook Da Porra É O Tim Dele É Bem Fraco A Copa De Água Vamos Ser Sincero . Lelelelelelelelelelelelelelelele no Retreats, Reflare, gostei, gostei, o Liquidation, não tem entrada, simplesmente não tem entrada, Choice Band, Lycanroc Dusk, eu vou, Seismy, eu não queria ser tipo Rocks, não vai fazer muita diferença assim, sabe, nessas horas seria bom porque eu acho que ele deve ter acero Rock, exato, Earth Power, Flampert, Lele, eu acho que eu já posso ir tipo Wild, então Padper, eu vou pra minha etapa Lele, porque sai choca, minha nossa senhora, ou não morre aí não, na moral, exato, Moonblast, é mais um, abaixou né, mas, e bem, Barris Kilda, cara, quem diria que eu vou me fuder contra um, eu vou da Flip Turn na verdade, porque eu não quero o Lycanrocker caindo no meu cangote, e o Barris Kilda é muito importante, muito importante mesmo, é, Seismy Toad, é a única coisa, é a única existência que eu tenho a, é a única existência que eu tenho a, Rock, Tundra's, Tundra's, eu vou pro meu Tundra's que eu não vai iscar, com a S-Bin, Water Ball, ok, bem, Flip Turn, não, vou da, ou da Liquidation, é o 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 Liquidation, eu vou, eu vou Perper, ok, deu coisa, Combat, ele é Bended, Liquidation, se ele não for, e ele tiver beitado pro Acelerock, esse cara é uma lenda, não, então é GG by Skill, nice, então é isso, eu vou, vou fechar por aqui, mano, meta difícil da porra, todo mundo broken nessa, nessa desgrama, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa eu gostei, e aí, eu te vejo vocês no próximo vídeo, tem um ótimo dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho